Me falaram que essa é a safada da tática que vai nos ajudar, a 3-4-3 em linha. Gente, só falta um jogador pra gente zerar esse jogo, o Neymar 99. Ah, também falta o Vini Jr. da Copa América, então dois, dois pra gente zerar, tá? Tem alguns jogadores que eu não consegui ainda também, tipo o Salah 99, tem outros aí, mas que eu quero muito. É o Neymar e o Vini Jr., que é hora que ele não vem. Enfim, deixa o like e vou começar com o Raji, tá? Vai ficar de meio campo central. E agora, no ataque, partiu aqui com o Drogbinha, né? Mostrando a língua. Já na ponta esquerda, já era pra vir o Ney aqui, tá ligado? Já vinha, pá, já botava no time, acabava o problema. 99, é claro. Como não apareceu o homem, eu vou pegar esse canadense. Vamos pra ponta direita. Tô achando que a IE não está colaborando com a gente. Vou pegar o Rodriguinho mesmo, tá? Meio campo direito, quem vem... Por enquanto, o draft está muito mal. O Drogba é o melhor jogador e, assim, tem vários jogadores melhores que ele. Belly Goal, mais novo. Eu botei ele no meio campo. Maldini Cascante, Maldini Cascante. Vou de Cascante, tá? O Mito Maldini tem uma carta melhor na IE. Solta ele na nossa mão. E aqui a gente vai de Nestinha. Já o outro zagueiro... Esse danço aqui é chato. Todo adversário que eu jogo tem esse zagueiro e ele corre muito. Ele é brabo. Deixa o homem. O homem é denso. O homem é brabo. Já na esquerdinha, temos o... Aí foi bola. Ribeiria ali, né? Dando um berro. Joga na ponta esquerda também. 97, nossa melhor carta disparada. Urps nem pensar. Não vejo a hora de chegar o novo UFC pra eu não ver a cara dela em tot, né? Porque até sair os totes vai demorar um pouquinho. Espero que ela não ganhe. Tô brincando. Tá da contra goleira. Aqui no jogo ela... Eu sofri na mão dela no jogo. Essa é a verdade. Olha, Yashin. Cara, o Kobe é até melhor que ele, mas eu acabei deixando o Yashin ali no time titular. Depois eu vejo o que eu faço. E aqui a gente tem o Jordi Alba que não joga no meio campo esquerdo. Eu ia botar o Ribeiria lá na frente. Uh! Bola, hein? Bola esse Walker aqui, hein? Acho que o Nesta vai perder a posição aqui por enquanto. Pô, gostei desse Walker aqui, mano. Se ele fizesse o meio campo direito mesmo, ia ser ele lá naquele meinho. Hamp faz a ponta, não faz? Faz a ponta e ela vai nos ajudar muito. Então eu vou botar no lugar da Canadense aqui. Valeu, Canadense. Falou, tchau. Bom, deu uma melhorada. Ainda assim, longe do que a gente sonha. Longe do que a gente quer. Opa, Milito. Milito é bola, tá? Se Milito é bola. Vai pegar a vaga do Drogbinha. A gente precisa de um ponta direita. É o draft dos zagueiros. Acabamos de descobrir isso. Veio também esse jogador, que não vai me servir. Então vamos de Kalulu. E aí o cascante é que perde a vaga. Cara, a zaga está braba demais. A gente precisa de ponta direita e meio campo direito. Uh! Não me diga aquele atacante. Eu não tinha tirado essa cartinha ainda. Já joguei contra ele. Sofri contra esse maluco aqui, tá? O N com o Q98. Cara, que pena que ele não faz uma pontinha, hein? Mas calma que numa dessa a gente acha a posição pra todo mundo. Volovan faz a ponta esquerda. O que eu posso fazer? Botar a nossa ramp de meio campo direito. E botar o golovan lá pra ponta esquerda ou meio campo esquerdo, tá? É isso que eu vou fazer, inclusive. Então a gente pega ele. Tira esse meio campo direito. E troca com a nossa grande ramp. E fica assim, tá? E acho que eu vou deixar ele de meio campo, na verdade. E a gente deixa o Ribery mais próximo do gol. Se aparecer um ponta direita, eu acho que a gente está bem. É o draft dos atacantes, na verdade, né? Mais um atacante. Tem um gulitão também, cara. Acho que eu vou de gulitão, hein? O Berbatov é muito brabo. Já joguei com ele. A parada é que a gente tem o N com o Q98, né? E aí o gulitão vai qualificar o nosso meio campo. Então vamos de gulitão. Entra no lugar do Raj. O maior problema é a ponta direita. Caraca! Meu Deus do céu! O Sancho faz a ponta direita e veio o Grimaldo. Cara, se eu soubesse que ia aparecer outro ponta direita, eu botaria o Grimaldo no meio campo agora. Deixa eu ver. É, mano. Vou ter que garantir a ponta direita, hein? Que triste, hein, Grimaldinho? O 97 ia fazer uma meiuca linda ali, mas vamos garantir a ponta direita. Se aparecer um ponta direita, agora eu vou sofrer. Na moral, eu vou sofrer. Ah, Neymarzinho de gelo. Não foi o 99, hein? Batemos na trave. Faltou pouco. Tem o Di Marco. Cara, não tem vaga pro Di Marco. É o Neymar. Bom, ficou legal, né? O Beller não é a nossa cartinha mais fraca. Mas aqui a gente tem alguns jogadores bem interessantes. Principalmente o N com o Q, que eu não testei ainda, tá? 98. Brabo demais, cara. O Yashin vai ser nosso titular aí, principalmente por conta do entrosamento. Bom, o entrosamento tá no máximo falando nisso. Então, tanto faz o treinador. Vamos com esse treinador aqui. Bora testar o N com o Q aí com um balãozinho, né? Vamos ver se ele é brabo. Vamos ver se ele é tudo isso mesmo. Vamos lá, então, gente. Pô, zaga pesada. Miller e Cruyff no ataque. Time interessante. Time interessante. Agora resta saber se o nosso N com o Q vai brilhar. Rapaz. Bateu cruzado. Eita, já testando o goleiro. Só pra ver o que ia rolar. E esse recusinho safado aí. Ah, não. O que aconteceu? O cara desistiu, pô? Beleza, vamos pra mais um. Ok, esse Mbappé, a gente tem que ficar de olho nele, hein? Vai vindo ele. Boa. Rapaz, saiu errado, hein? Ainda bem o golitão pela e recuperou pra gente. Boa bola. N com o Q tem a chance. Por cima. Mentira. Mentira. Mano, qual a chance, velho? Que que é isso, velho? Ah, boa, Yashin. Tá atrás, golitão. Mandou na frente. Ai. Foi falta, não? Vai, Mbappé. Botou a bola na frente na hora, mano. Pô, eles têm uma chance aí de ouro, hein? Vamos ver se eles aproveitam. Vem direto. Boa. Nem sei se esse gol. Ah, Ramp. Que berrilha, uma entortadinha. Ô, louco. De novo ele com o Q. Ramp. Agora pega lá. Um ângulo. Um a zero. Um a zero. Só uma observação. Ele com o Q é brabo, tá? Pelas poucas vezes que ele tocou na bola. Aqui já deu pra ver que ele é bem diferente. Esse cara tinha dele em 98. Bem bugadinho. Cuidado. Ah. Tomamos. Esse Mbappé é brabo, velho. Tomamos. Tudo igual. Ô, qual é? Qual é? Quase. Foi jogado. Ih. Ele com o Q. Agora na... Não foi. Não foi dessa vez de novo. Frank Ribéry. Ribéry. Ele com o Q. Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai. Não é possível, mano. Terceira cavadinha que não entra. Você vai embora, Caio. Nossa, o que o goleiro fez? Ah, acerta essa cabeça, pô. Olha o que você fez, mano. A bola era tua. Olha a ponta pode descer. Nossa senhora. Passa. Boa bola enfiada. Ó, Ramp. 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 Isso da Ramp. Que isso, vai. Mano, sendo a estrela do jogo. O que ela deixou, galera, no chão não tá escrito, hein. Depois puxou, bateu sem chance pro goleiro. Cara. A sorte, mano. Que esse cara aqui teve de sorte, agora tá escrito, hein. Ele com o Q. Vai, vai. Agora foi, pô. Sem cavadinha, né. Não tinha como também. Pra tirar a zica dele. Tava jogando bem, tava merecendo. Ribery entortou, bateu pra fora. Que pecado, mano. Bolão. Vai, Ribery. Vai, Ribery. Caxi. Quatro. Quatro, quatro, quatro. Ribery humilhou. E o passe do Golitão também. Sacanagem. Brigadaça do Ribery. Na trave, mano. Merecer só pelo Ribery. Não podemos deixar ele entrar no jogo. Não podemos deixar ele entrar no jogo. Essa é a parada. Quase, quase. Tirou mal. Mas deu certo, né. Ô, louco. Que bola. E aí, ai, 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 ai. Boa, acho. Tô mal. O time deu uma vacilada de novo. Ribery tem espaço. Caraca, o Juiz deu nada não, hein. Mano, a defesa fica com a bola. Busca opção lá do outro lado. Olha que bolão, ó. Olha o gol que a gente tomou. Pelo amor de Deus, Iaxi. Que isso, cara. E aí, eu falo pra vocês, né. A gente bota o cara no jogo, faltando um pouquinho tempo pra acabar. Ô, qual é, mano? Golaço. Mas o Iaxi não pode tomar um gol desse. Nem foi tão alta a bola. Me rir. Ai, na trave de novo. É, acabou, sim. A gente botou uma emoção totalmente desnecessária nesse jogo. Tava 4x2, tranquilinho. Tomamos gol ali, bobo. E o jogo ficou quente. Já como foi disputado, hein. 11 contra... Os últimos jogos têm sido assim, cara. 11 finações contra 11. A gente geralmente ganha na posse de bola, né. Mas tá aí. Mais um jogo pegado que a gente venceu. E eu vou fazer só uma partida hoje. Como eu falei pra vocês, pra quem não assistiu. Eu tô viajando nesse exato momento. Então eu adiantei alguns vídeos. Pra vocês ficarem com o vídeo. Pro canal não ficar totalmente parado, tá. Então por isso que a gente não tá tendo dois vídeos por dia. Estamos tendo um. Aí especialmente durante 10 dias, mais ou menos. Quando eu retornar de viagem, as coisas voltam ao normal. E também vamos estar muito pertinho do UFC 25. É isso, rapaziada. Tamo junto. Ele com o cu é brabo, hein.